Música Vamos falar um pouquinho de música desde a infância, né? A importância da música na infância para a criança e, consequentemente, adulto, né? Matheus está aqui, é músico desde pequeno, a gente vai falar um pouquinho com ele, mas eu vou falar um pouquinho agora com o professor de música, Álvaro Manhães. Eu queria começar falando um pouquinho com você. Da aula de música para crianças, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você acompanha as crianças, consegue ver a evolução, o desenvolvimento e a importância disso, né, Álvaro? Sim, a música para criança, ela é extremamente fácil de ser aplicada porque a música é uma das mais sedutoras das artes, né? E aí a criança, ela não finge encantamento, se ela se encanta, ela se encanta de verdade, seja com o que for. E a maioria das crianças, elas imediatamente reagem positivamente com música. É bacana também falar que como elas se soltam mais quando fazem esse tipo de aula, né? Vai até um pouco além. Além de se soltar, muitas e muitas vezes, numa aula de musicalização infantil, você consegue dar comandos que, muitas vezes, a própria professora, no cotidiano, obviamente que tem todo um trabalho que a professora exerce com propriedade e com importância, mas justamente na aula de musicalização infantil, você consegue determinado tipo de avanço, isso dito pelas próprias professoras no trabalho que eu exerço, que realmente, na musicalização, é diferente. A criança reage de uma maneira que não reage muitas vezes na sala de aula. Isso é uma indicação justamente da própria condição da matéria musicalização. Música como uma forma de educar, como uma forma de criar esse laço social e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento cognitivo. Matheus, quero saber um pouquinho da sua paixão pela música, com que idade você começou a fazer aula de música e como que foi. Fala um pouquinho para a gente. Então, eu sou o mais novo, de três irmãos, e, quando eu nasci, meus irmãos já tocavam há bastante tempo, eles começaram muito novos também. Mas, na minha época, eu acredito que hoje as crianças comecem, desde muito novos, né, Alves? Você trabalha lá com criança de dois anos, por aí, né? Eu, com mais ou menos quatro anos, comecei a ter um contato com música, que era a musicalização infantil também, e tinha parte de, diferente desse trabalho que é feito hoje, que eu acredito que seja mais lúdico, com esse aspecto instrumental da criança, algo mais, menos... E menos voltado para o instrumento, né? Eu já comecei aprendendo flauta doce, depois, uns cinco anos, comecei a tocar piano, e isso, acredito, que contribuiu para o desenvolvimento em vários aspectos. O Álvaro deve poder falar melhor se isso foi fato ou se é algo que eu imagino, porque eu não tive outro semelhante na minha vida, né? E eu acredito que tenha... Por exemplo, hoje eu trabalho como designer gráfico também. Acredito que essa relação, desde o novo, com a música, também... Eu acho que é a arte. A gente está falando de arte, né? Sim, possibilitou ter uma ação criativa maior. Desde o novo, meu contato com o universo diferente, eu acho que possibilita, hoje, eu ter uma bagagem de criatividade maior. Talvez o raciocínio matemático seja diferenciado também por uma questão de estar sempre em contato com a música. Música é matemática, né? O Álvaro pode definir melhor se é isso mesmo ou se foi uma percepção diferente. Então, fala você agora, Álvaro, ele te intimou. Ó, Matheus, eu posso te dizer que tudo que você falou está certo, é isso mesmo. Mas, no que diz respeito à formação, hoje, na academia, nas universidades, nas escolas, ainda se ensina de um jeito que não é adequado para a forma como as pessoas estão se desenvolvendo, como a criança está chegando. Dada essa força midiática que tem, dada essa facilidade que a criança tem hoje de acesso àquelas coisas que nós somos mais ou menos da mesma geração, eu sou um pouco mais velho que você, mas nós não tínhamos a mesma facilidade no começo que temos hoje. Nós, hoje, eu, no meu começo musical, que também foi com flauta doce, muito pequeno, com muitos achismos das pessoas que me orientavam no início. O meu professor, ele não teve a formação que eu tenho. O professor do meu professor, menos ainda. Muitos deles aprendem de forma empírica, sabe? No solavanco mesmo, vai lá. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, você consegue sensibilizar o indivíduo cada vez mais cedo. É a orientação. E essa sensibilização, ela se dá, mas ela deve se dar sem uma cobrança, que é aquilo que a gente estava conversando. Você vai tocar, eu vou tocar, a gente vai se cobrar uma habilidade, uma execução com habilidade. A gente é músico, nós somos músicos profissionais, então a gente precisa tocar, no mínimo, bem, muito bem. É uma exigência que nós temos conosco e, muitas vezes, o público e a plateia têm. As pessoas têm como padrão musical os concursos que nós temos hoje na mídia, que, de uma certa forma, acabam fazendo com que quem cante tenha que cantar daquele jeito, quem toca tenha que tocar daquele jeito. É um padrão. Esse padrão, muitas vezes, ele não é bom, confesso a você. Então, quer dizer que uma pessoa que toca de forma mediana, ela não está tocando? Ela está tocando. Qual o problema dele tocar os acordes de forma mais simples? Qual o problema de não cantar tão afinado assim? Se nós pararmos para pensar, a música é uma coisa que vem tombando de séculos, e dos séculos você tem muitas coisas que evoluíram, muitas coisas que evoluíram também. Quero saber quais os tipos de instrumento você toca. Você toca e canta? Hoje eu toco, canto, componho, tenho um trabalho também como compositor, toquei teclado com algumas bandas de pop rock, etc. E eu queria comentar sobre o que a obra estava falando da nossa época, embora a Álvaro é um pouquinho mais velha que eu, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu não vou entrar nessa briga. Mas a recordação que eu tenho na minha época é que para alguns colegas de turma aquilo era um pouco penoso, era um pouco obrigado, imposto pelos pais, e hoje o Álvaro dá aula para o meu sobrinho, que tem três aninhos, tem quatro, desde os dois eu acho que já estava na musicalização. É uma família de músicos aqui. E para ele, eu já acompanhei algumas aulas também, para as crianças é uma festa. Na minha época não era tanto assim, tinha mais uma rotina de estudo mais rígida. E eu acho que hoje é mais livre, é mais lúdico, é bem interessante, a aula é bem bacana. Dentro da academia, dentro da universidade, eles ainda não preparam o indivíduo para a realidade dos fatos. Então o professor que chega na sala de aula, ele tem que se descobrir professor para poder atuar de forma adequada. Não existe nenhum tipo de método, nenhum tipo de padrão que vai definir, o bom professor age aqui, ele usa esse caminho, ele faz aquilo, aquilo. Cadrão, é personalidade, cara. Então a minha personalidade com as crianças é justamente a personalidade que todo professor precisa ser. Ele precisa ser uma eterna criança. A leveza, né? Eu acho que isso torna prazeroso você ir, gostar e até se apaixonar. Porque no caso aqui, a gente fala de paixão. Você ama música, né, Matheus? Pois é, aí acaba que a música fez parte da minha vida. Eu costumo falar que a música é tipo aquele amigo de infância, que você conhece há tanto tempo que você não sabe onde você conheceu. Porque como entrou muito cedo na minha vida e continuou comigo, eu fui aprendendo outros instrumentos e fui me envolvendo cada vez mais com música, hoje em dia eu não consigo desassociar a minha vida da música. Minha vida sem música seria algo totalmente diferente, né? A gente vai ficando por aqui, mas domingo que vem tem mais Mãe Moderna pra vocês. Bem te vi, ó meu amor Entre as notas da canção Bem te vi, ó meu, bem te vi Brilho raro de emoção A alegria das manhãs Vem te vi, ó meu, bem te vi Brilho trágico de emoção Bem te vi, bem te vi Vem te vi, vem te vi Vem te vi, vem te vi Vem te vi como o verão Boa livre por entre os jasmins Pousa no meu coração Bandele de emoção Bandele de emoções Obrigado.